Jesus é a única saída Nesse Jesus eu sou o caminho, a verdade e a vida Você até pode tentar de outro jeito Mas sem Jesus não dá Um bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Com cabisbaixos sem direção Se sentindo tão sozinho Um coração batendo angustiado em seu peito Então você vive maus momentos É todo dia nos acordos e você se cansou Você vê esse vento Se a fúria do inimigo contra ti se levantar Ele ordena anjos poderosos para te guardar Foi um dia que foi em mim separado pra vencer Adoremos a ele o tempo todo Deus vai na frente garantindo a vitória para os filhos seus Quebrando as correntes sujeitando os inimigos porque ele é Deus Lá no Egito Trouxe as pragas e humilhou O tal de Faraó Exaltou a Israel E fez saber que aquele povo não estava só Eita Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Aleluia Deus Exaltamos o nome do Senhor Em todo o tempo Em tempos de alegria Em tempos de tristeza Ele é o nosso refúgio e fortaleza Ele é o nosso porto seguro Jesus é bom Jesus é maravilhoso Ele deu a vida por mim Ele deu a vida por você, e mesmo nós, sem merecermos, Ele foi lá, pagou o preço, e hoje estamos aqui, podendo ter acesso ao Pai, por meio, por meio de Jesus, o nosso Salvador, declare, declare ao Senhor, Jesus é o meu Salvador. Um coração batendo, angustiado em seu peito, não você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa, e você se cansou, de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora, que Deus vai tirar, você desse vento. Foi ungido, foi remido, separado pra vencer, e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória, para os filhos seus. Lembrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a água da rocha, com este Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Quando o Egito trouxe as caras e o milhão, exaltou a Israel, e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vira, vira, pra tudo tem uma saída, não há como nesse Deus. Te levanta desse chão. Eita glória, somente Jesus, somente Ele. Ele pode fazer de nós um campeão. Fiquem na paz. Jesus te abençoe, hoje e sempre.